Por toda a eternidade, esse lago do fogo vai queimar, e certamente, isso será tirado dessa dimensão, será tirado dessa dimensão, diz a vida que ele será lançado nas trevas exteriores, acredita-se que será fora do universo, já ouviram falar no buraco negro? É, que é algo que corre o universo, que engole o sol e engole o planeta, aí eu não digo isso, porque eu não tenho certeza, mas alguns católicos dizem, irmão Salmo, eu acho, que as trevas exteriores, é que Jesus vai lançar dentro do buraco negro e nunca mais ele aparece, não é o problema deles, porque ele não fez a Cristo, aí então, haverá novos céus, João disse, eu vi um novo céus, ele viu, porque ele só conseguia ver isso, Mas o profeta Isaías disse, haverá novos céus, e Pedro também disse, porque esse céu que nós vemos, será transformado, o céu onde o reino das trevas estava, será transformado no lugar lindo, e a terra por inteiro, será o jardim do levo. Capítulo 22 do Apocalipse, desce a nova Jerusalém, que vem do céu, e ela fica na terra, E por toda a eternidade, essa nova Jerusalém, será a capital do céu aqui na terra. E os crentes? O céu será a nossa casa, e a terra o quintal da nossa casa. Quem pode dar uma glória a Jesus? Amém! Se você quer voar por si só, espera, Quiser atravessar as paredes por si só, espera, Quiser ter um corpo espelho, espera um pouquinho só, Porque daqui a pouco, ele arrebata essa igreja em tudo, em tudo certo, para o nosso caminho. Finalizando, queridos irmãos, eu quero agradecer ao nosso orado pastor, quem me conhece, sabe que eu não me lembro, o que eu falo, é que vem do coração, eu simpatizei com o nosso pastor, é o jeito nordestino mesmo, de falar aberto, frango, com as pessoas, quero agradecer ao pastor, as pessoas, que me convidaram, a igreja, que ficou desde amanhã até aqui, ouvindo-me, que os irmãos continuem orando por mim, e que Deus abençoe cada um. Mas, um recadinho para vocês, a escola de teologia, eu fiquei, muito prazeroso, quando o meu pastor disse que, em 79, fez o curso, não foi pastor, e fui graduou-se em 83, foi a minha época também, 79 a 83. Na própria escola de Teadano, que aqui chamava-se Escânio de Lula, era a mesma escola, o livro era o mesmo. O livro era o mesmo, foi a minha causa também, lá no norte, no nordeste. Assim, os moços, as moças, as pessoas, para deixar um pouquinho aquela novela, ah, você tem que danar a casa, televisão a casa, Deus te abençoe, mas, reserve um tempinho, a gente passa, às vezes, duas horas assistindo um filme, e acha tão bom, que repete de novo. Vamos dar uma estudada? Vamos fazer o curso básico? Está aqui o nome, núcleo, setor 46, núcleo, jardim, jacia. Não custa nada demais, libertar, sabe para quê? Para ajudar o nosso pastor, para ajudar os assessores do pastor, para você se ajudar, porque temos muito o que fazer, sejamos uma pessoa de verdade, que trabalho, que trabalho. Quando a gente estuda, aí o pastor olha e diz, pronto, já tenho mais um companheiro, para me ajudar. Se a pessoa não estuda, qualquer coisinha, se é um pastor, onde passou um negócio, pela minha cabeça, que mandou fazer uma besteira, se você acha que isso é do diabo, ou de Deus. Às vezes, o que ele pergunta? Ele diz, irmão Saulo, me deu uma vontade de filmá-los, eu acho que é isso, eu digo, safadeza. Outro diz assim, mas irmão Saulo, eu não sei, se acusar tal coisa é pecado, se fazer isso é pecado, eu digo, você já fez, eu não sei não, mas estou já fazendo, o senhor acha que é pecado? Eu perguntei aí, quantos anos você tem de Deus? Dez. E querido, faz dez anos que o Espírito Santo mora em você, você não sabe aí, não que é pecado? Nada. Isso é falta de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, de uma vida de altar. Sejamos trabalhadores, e não dadores de trabalho. Quem Deus está aqui? A glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, muito grato, estou ganhando aqui a postilha, e vou lendo, porque o tempinho que eu tenho na minha casa, quem já visitou a minha casa, sabe que tem um lugar, onde os poucos minutos que eu tenho, estou ali lendo, pesquisando, eu estou com algumas pesquisas na própria Bíblia, muito boas, graças a Deus, é assim que a gente aprende. Eu tenho um versículo para o que nós deixemos, como professor, capítulo 15, capítulo 15, versículo 36, versículo 36, de Após Apóstolos, é bem verdade que aqui está no plural, mas diz assim, alguns dias depois, disse Paula a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que já anunciamos a Palavra do Senhor, para ver como estamos. Acho que o Salmo pode dizer com a esposa, ou com o Pai, Filho e Espírito Santo, vamos a Induguaçu, e eu quero deixar aqui, Noé como um contato, quantos dos irmãos, se no próximo ano, na terça-feira de carnaval, o professor Salmo estivesse aqui, e você vinha de novo? Amém! Muito bom! Vamos pensar nisto? Amém! Noé, vamos continuar pensando nisto? No ano que vem, nós vamos ajudar, um pouquinho mais, Noé, Noé é quase, Quase que ele é o culpado, 100% de nós estarmos aqui. Mas eu quero dizer aos irmãos, que principalmente aqueles que, poucas vezes, ouviu de escatologia, você, se você está levando muita, 10% do que você escutou, 10%, se você está levando 10%, já é bastante bom, se da outra vez, nós levarmos 15%, nós vamos aproximando, vamos aprendendo, daqui a pouco tem gente aqui, ensinando também. Naquela época, conforme, o professor diz aqui, foi nosso começo, surgiu a escola teológica, já vindo pelo Nordeste, e ganhou o Brasil inteiro, e nós começamos em 79, no mês de março, debaixo de Itaca, nossos pastores criticando, e nós lutando para aprender. E graças a Deus, irmãos, hoje a gente já ensina algumas disciplinas também.